Flamengo 1, Atlético 3, Brasileirão de 91 91 na Gávea, né? O Flamengo ainda mandava os jogos na Gávea, alguns jogos Alcindo, vou abrir o placar, mas depois... Depois só deu galo, né Léo? Depois só deu galo Tá aí, o Ailton, né? O Ailton, o Sérgio Araújo jogava muita bola, né? Jogava muita bola e o Gerson, né Léo? O Gerson, que Deus o tenha, já tá no andar de cima Nos ajudou muito aqui, fazia muito gol de cabeça Mas tá aí o galo marcando e fazendo a festa, né? E até esse jogo aí, o Atlético não venceu o Flamengo há 5 jogos É, nós quebramos o tabu aí É aquela história de tabu que você falou Exatamente, exatamente E olha lá o campo da Gávea, olha os estádios brasileiros Agora o gramado tá beleza porque a Holanda treinou lá na Copa do Mundo, né? Pra dizer que foi da VTU, né? Jogo beneficente em 79, renda revertida para vítimas das enchentes aqui em Minas O Pelé vestiu a camisa do Flamengo Esse jogo foi histórico, né? Vestiu a camisa do Atlético Dá maravilha, encontro de reis, né Léo? Encontro de majestades nesse jogo Olha aí, olha que encontro fantástico Um abraço, Dada Sou seu fã, Dada faz muita falta E tá aí a turma aí João Figueiredo O Brasil, a política do Brasil se confundia nas quatro linhas entre Atlético e Flamengo Olha o Dada Olha a raça do Dada Bate no pé no Dada É só, não pode bater no rei Quando o Dada conseguia driblar dois, ele se desculpa ele Por isso que ele tá precisando operar, ué Foi nesse lance aí, ó Quando o Dada botava na frente, era só na pancada pra parar ele Olha a disposição dele, a velocidade Rapaz, que bom ver o Dada correndo, hein? Olha lá Aí ele pegou mal a bola Foi o Dada que eu conheço Ele prometeu o gol, o João Figueiredo, presidência então da época Aí não deu certo Que bonito ver essas imagens Aí o gol do Galo Marcelo Oliveira Marcelo Oliveira Grande Marcelo Oliveira Jogava o fino da bola, né? Tá no lugar certo agora, Marcelo Jogava o fino da bola Mas Aí Mas o Flamengo vai virar Mas o Flamengo vai virar Mas o Flamengo vai virar Mas a história hoje vai ser diferente De novo O Zico, o Júlio César Urugueli Valendo Aqui O último jogo que eu lembro meu no Maracanã O último jogo que eu fui no Maracanã Claudio Adão Vamos falar Esse lance, Léo, foi junto com a delegação O Atlético passava um momento político muito sério O Ziz havia saído O Calinho ainda não tinha sumido Tá aí Renan Oliveira O Castilho já havia feito um E o Atlético vai fazer o terceiro E aí, ó Olha que belo lance aí, ó Vai valer alguma coisa nesse jogo? Ó, Léo de Valinho O Flamengo queria o título Tinha 78 mil para dentro Márcio Braga Era o presidente do Flamengo E apostava todas as fichas nesse jogo E o Atlético enfiou 3 a 0 E eu, Modéstia Contribuí de alguma forma Contribuí de alguma forma Com a pré-eleição Passei ali Juninho que era o goleiro Marcos, nosso capitão Rafael Miranda Márcio Araújo Que hoje em dia está do outro lado Falei, rapaziada Aqui no Maracané Cris está alto Espora fiada E vão para cima E 3 a 0, Galo Grandes lembranças Eu sou pequeno Abraço, Láerte Ele contribuiu com a pré-eleição Contribuiu nada Quem contribuiu, gente O nosso treinador é treinador Por isso que ganhava Marcelo Oliveira Marcelo Oliveira Era o técnico Mexeu o catatá Você trouxe sua filha Você não está tão velho assim não Pre-eleição ganha jogo Até logo